O João Gobi olha, confere os cronômetros e autoriza o árbitro. Começa aqui o maior clássico do interior paulista. Botafogo e comercial. Jogada ensaiada, o Gabriel Henrique aparece ali, toca bem, Marcos Antônio faz a cobertura. Pedido, pedido, pedido. Quase, quase, que bagunça, estava impedido. Prende a bola, Botafogo já recompõe sua defesa e faz a marcação. Lançamento de primeira, Ângelo bem postado no gol, faz a defesa para o Pantera. Foi pênalti. Pênalti claríssimo a favor do Botafogo. Chegou atrasado. Numa bobeada, foi o Fábio Ribeiro, tudo autorizado, o João Gobi levantou o braço, tudo certo, ele e o goleirão, bateu e a gol. Gol! Do Botafogo! Quando tínhamos jogado os 12 minutos da primeira etapa, o camisa 10, Marco Antônio foi lá e converteu. Penalidade máxima a favor do Pantera, sem desperdiçar. Vai chuveirar, bola na área da equipe comercialina. Faz a cobrança ao Marco. Passou por todo mundo, Zé Atílio chegou. Quase, quase o Pantera vai ampliando aí. Thomas Firmino bateu e bateu muito mal na bola. Árbitro autoriza, vai chuveirar, bola na área. Bom cruzamento, passou por todo mundo. Zé Atílio vai lá dar um soco nela. Comercial ainda, talvez ele não seja aquele centro-avante, centro-avante. Talvez ele seja um meia. Olha que jogada bonita. Nossa, passou que bola linda! Final de jogo aqui. Autoriza o árbitro, começa o segundo tempo aqui na joia de cimento armado. Cobrança autorizada, faz toda a curva, passa por todo mundo, vem bem. Olha lá e é gol! Gol! É do Botafogo, Marcos Moraes. Um minuto e trinta. Dá uma carga em cima do Dimitri, vê bem, passa bem. Se antecipa ali o Gabriel Henrique. Toca de primeiro sozinho para fazer o gol. Zé Atílio vai lá. O comercial está tentando apertar, mas não consegue. Está com jogador a menos. É muito difícil num clássico com jogador a menos. Olha só que gol! Gol! Olha o outro aí. E aí vem de novo o Mateu. Boa defesa do Zé Atílio. Não pode perder um gol desse, hein? Aqui, por enquanto, um para o comercial, dois para a equipe. Bateu. Que boa bola do Marcos Bezerra! É do goleiro Ângelo. Toca de primeiro, passa por todo mundo. Bateu. Que defesa do Ângelo! É a equipe do comercial. Passa bem ao Ângelo lá firme. Presente no gol o goleiro Panterino. Se apresenta ali. Gira bem, passa por todo mundo. Bateu. Que boa jogada do Lucas Luciano. Se apresenta o Heller. Bateu de primeiro. Que coisa linda! Que bola perigosa! O camisa 11, Leonardo Alemão. Boa visão de jogo. Gabriel Messias. Marcos Bezerra. Que toque bonito! Bateu. Meu Deus do céu. Pediu um toque de mão ali, mano. É, eu achei também que foi, Newton. Toca bem a bola, viu? O jogador da equipe. Bateu bem. Olha a bola na trave! Hoje, faltou... Algo. Gol! É! Do Botafogo, Marcos Moraes. Aos 42 do segundo tempo, o Pantera vai lá e amplia o marcador. É, eu... Final de jogo. Termina aqui no estádio Francisco de Palma Travassos. Botafogo 3. A equipe do comercial não tem nada, não. Um a um só. O que, Mastersports? Comprisca! Música 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 Obrigado.